Fala caras, beleza? A Rabinária trazendo para vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou pegar um postei no nosso canal, onde tem gravado direto da tela do celular e vou trazer aqui para vocês, fazendo alguns comentários e pulando algumas partes que são desnecessárias. Se você quiser aprender tudo sobre a configuração do Huawei AX3 Pro por aplicativo, assiste esse vídeo até o final. E se você quiser saber sobre a configuração pelo navegador, internet, você vê o nosso vídeo que está aí na descrição, o primeiro comentário fixado. Pessoal, algumas dicas que eu tenho que deixar agora desde o começo. Siga o nosso canal nas redes sociais, nós temos o grupo fechado do Facebook, onde você tem vários conteúdos do nosso e de outros canais. Temos a página, eu estou respondendo todas as perguntas na página. Eu vou fazer até premiação de Kaspersky na página. Então, por favor, vamos fazer a nossa página do Facebook até 2000. Vou ter um blog também que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. E, galera, bora lá fortalecer as redes sociais Hub, Turma de TI e CMF. Galera, aqui está o aplicativo. Como eu falei no vídeo, eu vou dar uma pulada nessa parte. Se você quiser ver só o vídeo sem esses comentários, canal Turma de TI, link aí na descrição. Se você quiser ver com os meus comentários e pulando algumas partes chatas, é direto aqui. Galera, como eu falei para vocês, esse aplicativo, ele não é concorrente da configuração do navegador. Elas se complementam. Você sempre vai ter que fazer a primeira configuração do Huawei AX3 Pro no navegador. Depois disso, ele abre um QR Code para você baixar esse aplicativo direto do site da Huawei. não é que as lojas de aplicativos da Apple ou da Samsung, desculpa, ou da Play Store. Então, tem antivírus que pode achar que não é seguro, mas é da Huawei, né? Vamos acreditar que é seguro. Tá bom, galera? É leitura de QR Code. E aí, essas configurações, depois que você sempre faz a configuração básica, aí você pode escolher. Você quer fazer a configuração pelo navegador de internet ou pelo aplicativo de celular. Mas a primeira configuração é sempre por navegador. Eu prefiro por navegador. O aplicativo tem opções que não tem no navegador. Eu vou mostrar aqui. Galera, uma vez que você baixou o aplicativo, você tem que estar na Wi-Fi. Está na mesma Wi-Fi do roteador, é claro. Ele vai identificar os dispositivos que tem na rede, que são da Huawei. E aí, meu, depois disso, você escolhe o seu aplicativo e bora lá. Vai tirar ele aqui, vai tirar a lista de dispositivos, você escolhe. Lembrando que, lembrando que, essa senha que ele está pedindo é a senha do roteador, tá? É a senha do roteador. Caras, eu não estava esperando por essa, por motivos de segurança. Ele não mostrou essa tela, tá? O aplicativo não mostrou essa tela, mas, basicamente, é uma tela pedindo senha. E essa senha é a senha que você configurou no roteador a primeira vez que você acessou ele. Para quem não sabe como faz o acesso de um roteador por navegador, tem um vídeo onde eu ensino isso passo a passo, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lembrando que eu já tenho vários vídeos no canal onde eu ensino a configuração de roteador. Se você quiser aprender do mais básico, vai pelos DIR da D-Link, só para você aprender rapidinho. Depois, configura o teu Huawei AX3 Pro. Só que o princípio básico é o mesmo para qualquer roteador, seja de 2012, seja de 2023. Dez anos depois, o princípio é o mesmo. Claro que esse aqui tem mais opções. Galera, feito isso, você vai colocar a mesma senha de login. Você colocou a senha do seu roteador, a senha de proteção dele para ter acesso. Se não, qualquer um pode ir lá, colocar a senha padrão e acessar teu roteador, se ele conseguir invadir tua rede. Beleza? Uma vez que você fez isso, você cai para essa tela inicial do Huawei AX3 Pro, onde eu já configurei a planta da casa, a famosa super planta do Huawei AX3 Pro, que vai te permitir ver os pontos de sombra do teu roteador. Vamos entender isso melhor agora. Pessoal, como vocês podem ver aqui, ele já mostra para vocês aqui, eu já tenho configurado essa questão da planta, mas eu poderia simplesmente não configurar. Eu poderia não configurar, vão abrir coisas de zap zap, que eu estou gravando direto à tela. Poderia não configurar. E ele tem aqui as opções que vocês podem ver, controle de pass, firewall, atualizações, onde ele vai verificar as atualizações de firmware do próprio roteador. Lembra que é bom sempre atualizar firmware, para você ter atualizações em referente à segurança e também referente à mesh, porque mesh é o roteador, por exemplo, da TP-Link, que o mesh só funciona com um determinado dispositivo e não com outros roteadores da família. E isso precisa de uma atualização da firma, a Huawei pode ter alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou voltar aqui e a gente vai ver outras opções. Como vocês podem ver aqui, vocês têm o diagnóstico da Wi-Fi, diagnóstico inteligente, eu já vou mostrar isso aqui, porque aqui é tipo a cereja do bolo do aplicativo. Vocês têm o Wi-Fi convidado, onde você pode fazer uma configuração de um Wi-Fi convidado, ou seja, você pode fazer uma configuração de um Wi-Fi convidado, ou seja, galera, os pontos que de repente ficarem com tela preta, que por algum motivo a captura do ASUS do Zenfone não permitiu, eu vou explicando para vocês o que é. Quando você vai mostrar mais, ele tem aqui, ó, de iniciamento de Wi-Fi. E aqui você consegue fazer as configurações de Wi-Fi, mudar a senha, ver a qualidade do Wi-Fi, configurar WPS, que não é recomendado. Aqui você pode fazer o agendamento de desativação do Wi-Fi. Lembrando que esse roteador, ele usa o Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 costuma consumir um pouco mais de energia do que o normal, tá? Mais quinto, um pouquinho mais o roteador, só que os modelos mais novos já mudam melhor com isso. E você pode fazer todas essas configurações aqui, ó. Programar desligamento, fazer as configurações de Wi-Fi, o nome da rede, mudar a senha, colocar... Caras, como vocês podem ver aí, pelo áudio, eu estou falando, ele tem algumas configurações, ele permite que a gente veja aqui, ó, ele não dá todas as configurações para vocês, mais, aqui, ó, as configurações de Wi-Fi, aqui, ó, configurações de Wi-Fi, você define o nome da senha sem Wi-Fi, você faz as suas configurações básicas de Wi-Fi, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, aí você tem o gerenciamento da Wi-Fi e tal, configurações de rede, algumas ele não mostrou, mas deixa eu voltar aqui, galera, ó, Basicamente, definição de senha, teste de força do sinal, qualidade do Wi-Fi, você otimiza o caminho do sinal para reduzir, aí, isso aqui, é uma configuração que ele permite que você faça o... Eu vou mostrar isso aqui no outro momento, configurações mais avançadas do roteador, mas ele permite que você faça uma melhora do sinal para determinado ponto. Reler o Wi-Fi é o mesh, tá, galera? Aqui é o mesh, tá bom? Então, o mesh tem tanto no firmware, lá no aplicativo, aqui no aplicativo, perdão, quanto lá no navegador de internet. WPS não é recomendável que exista configurações de acesso sem senha no teu router. Esse agendamento é legal, só tem aqui no roteador, para você fazer, só tem aqui no aplicativo, para você fazer o desligamento da Wi-Fi em determinados pontos, e a Wi-Fi de backup, você configura aqui, lá, você tem uma Wi-Fi 5 de compatibilidade, beleza? Caras, aqui a gente tem o Harmony Connect, que isso aqui é um aplicativo dele, o gerenciamento de Wi-Fi, o gerenciamento de rede, né, que você vai escolher o tipo de conexão, se ela é uma configuração de IP dinâmico, IP estático, PPPoE, e também algumas configurações de IPv6, e configurações do roteador, incluindo luz. Se essas telas mostrarem aqui, eu mostro para vocês, ó, configurações do roteador, a luz indicativa, pode reiniciar o roteador e mexer no fuso horário, tá, galera? Eu vou tentar passar aqui para não enrolar muito, ótimo. Pessoal, mostrando essas configurações, você tem aqui a questão do... de poder configurar a planta da casa. Eu ainda não mostrei ela, mostrei, cheguei aqui. Galera, ele traz modelos específicos de planta da sua casa, ele traz modelos específicos de planta da sua casa, ele traz alguns modelos lá, mas você pode vir aqui e fazer a configuração da planta da sua casa. Eu não consegui colocar a porta, tá? Eu mantive do jeito que está, como se fosse parede em tudo, até para dar uma burlada, porque assim fica mais difícil ainda, né, para o sinal. E aí você posiciona o seu roteador onde está. E você consegue definir a metragem da sua casa, uma casa entre 50 e 70, 70 e 90, 90 e 110 ou 150, se eu não me engano, são essas configurações. E aí você vai montando, tá, a sua planta, de acordo com o que você tem. Ele vai mostrando aqui dispositivos conectados, e você faz a montagem da sua planta. Caras, eu não mostrei aqui nesse vídeo, porque leva um tempo, mas você vai com calma fazendo, se vocês deixarem, pedirem nos comentários. Cara, eu gostaria de ver a montagem da planta passo a passo, eu faço uma aqui para vocês. Mas eu mostrei que você tem um P, um pavimento, tá, e você pode configurar todos os pavimentos da casa. Ó, meu pavimento 2, a planta ficou muito igual. Terraço, quarto, closet, banheiro, corredor e banheiro, quarto, quarto e terraço. E aí você tem o pavimento 3, galera. Tá, deixa eu mostrar aqui o pavimento 3. Aqui tem o pavimento 3, que é uma laje. Aí, galera, o que que acontece? Uma vez que você configurou esse... Uma vez que você configurou os seus pavimentos da casa, o que que você tem que fazer? Você tem que obter sinal. Então, assim, se você quiser algo sério, você vai ter que ir em cada pavimento da sua casa e obter sinal. Ou seja, eu fui em cada pavimento do meu primeiro andar e obtive sinal. Em cada pavimento do meu segundo andar, como vocês estão vendo aí, eu já estou dando uma resumida e obtive sinal. Então, eu obtive sinal do quarto, do quarto, do quarto, eu só não fui aqui nas varandas. E aí eu posso usar o mapa de calor. Depois que ele já permite, você usa o mapa de calor. E aí, meu brother, ele vai dar esse mapa de calor. Por favor, partes amarelas, muito provavelmente porque eu não testei, mas ele tomou como referência, partes mais amareladas e partes mais esverdeadas, onde o sinal é mais forte e onde o sinal é mais fraco. Beleza? E aí você vai para o outro pavimento da sua casa e começa a testar o sinal. Vai andando pelas partes e começa a testar o sinal, tá? Que é a minha laje. Pessoal, em determinado momento, caiu, tá? Caiu a internet. Aí aqui eu mostro que eu tive que ficar reconectando. Depois que eu reconectei, ele mesmo salvou. Pô, mas como salvou? Ele mesmo, na hora que caiu e voltou, ele já colocou que era tudo amarelo e verde, só onde ele conseguiu obter sinal. E é quase verdade. Seria mais ou menos aqui, tá? Aí eu refiz essa configuração, tá? Para obter o sinal. E aí ele melhorou um pouquinho a qualidade aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Mas está vendo? A laje é só onde o sinal está mais perto. Ele conseguiu dar uma melhorada verde. O resto tudo laranja avermelhado. Beleza, pessoal? E aí você tem aqui, ó, força do sinal, qualidade do Wi-Fi. Ele faz uma medição de qualidade e mostra para vocês se o sinal está bom, médio ou fraco. E essa, basicamente, são as configurações. Espero que vocês tenham gostado. No canal Turma de TI, está aí para esses litros, como foi a gravação na tela. Aqui, como eu vi que tem alguns pontos falhos, eu já preferi sobrepor o vídeo com o meu áudio e fazer a explicação para vocês. Pessoal, esse vídeo é importante. Eu mostrei para vocês como é o aplicativo e eu mostrei para vocês o teste de internet. Nos próximos vídeos, eu posso mostrar parte a parte de um jeito de fazer isso aqui. Nem que eu grave aqui na câmera ou faça o Windows, o System for Linux, o WSL. Eu tento espelhar a minha tela aqui no meu computador e mostrar para vocês. Aí, galera, eu posso mostrar para vocês passo a passo a montagem da planta. Não é difícil, só é chata, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de Huawei AX3 Pro. E se vocês quiserem outros roteadores, ajudem este canal. Porque só com a ajuda de vocês, galera, eu consigo ter recursos. Porque assim, faz tempo que eu não trago roteador porque faz tempo que eu não compro. Eu estava usando a operadora. Comprei este Huawei AX3 para poder ter um roteador melhor. Se vocês ajudarem o canal, seguirem, verem os nossos vídeos, se quiserem fazer parte do grupo de membros da turma de TI, façam, porque isso vocês nos ajudam bastante. A gente consegue trazer muito mais produtos para vocês. Se inscrevam no canal e até a próxima.